E aí, Fran! E aí, a noite chegou! Chegamos em mais uma cidade linda, gente, vamos mostrar pra vocês A entrada é um charme! A entrada é que só a entrada já dá assim um tchan, sabe, na entrada E aí nós vamos mostrar pra vocês a praia ou a cidade de Fortin, Aracati Só que antes, gente, da gente mostrar Fortin pra vocês, Portal do Maceió, não sai desse vídeo Se você chegou agora, se você caiu de paraquedas, já deixa seu like, se inscreve no canal Porque nós vamos fazer aí uma série de vídeos aqui das praias de Canoa Quebrada, Aracati, Majorlândia e outras, né? Noite, dia, dia e noite! Mas pra isso você precisa seguir o nosso canal, né? Pra quando a gente postar o vídeo, aí já chega pra você aí, ativa o sininho, né? E agora nós vamos dar uma virada e mostrar Olha aí, Fran, que entrada linda, Fran! Perfeita! Show, né? Então vamos lá mostrar a cidade? E vamos até Pontal do Maceió Gente, que visão, ó! Carmosíssima! Olha só essa esbrava! Gente, chegamos no centrinho de Fortin, Fran! Esse aqui, centrinho, charmoso, gente! Que charme, né? Ali há uns banquinhos pra vender café, bolo, churrasco... Logo lá, né? Ó, vamos ali, ó! É! Gente, a gente tava observando, né? Fran, tem muitos supermercados, né? Supermercados chiques, grandes, né? Farmácias! E aqui também tem muita pousada, principalmente lá onde nós vamos, né? Pontal do Maceió! Fantástico! Muito bacana mesmo! Tá bem no centrinho mesmo! Olha ali, ó! Mercado público! Vamos lá, Fran! Vê ali, ó! Vem vendas, comidas... Fran, o que você tá achando aqui do Fortin? Tá achando muito charmoso! Gente, muito charmosinho mesmo, viu? Bem charmoso mesmo! Muito, muito mesmo! Vem vendas, comidas... Vem vendas, comidas... Gente, muito lindo aqui o centrinho de Fortin! Eu e Fran amamos! E agora nós vamos seguir! Nós queríamos fazer um vídeo aqui rápido, com Fortin! Porque nós queremos chegar até o Pontal do Maceió! Porque lá também é aberto à noite, né? Nós vimos através de vídeos e queremos mostrar pra vocês! Só que, de Fortaleza pra cá, levamos duas horas de viagem, né? Levamos mais porque tinha muito trânsito, muito garrafamento, tinha acidentes... Mas o normal são duas horas de viagem, 125 km de distância de Fortaleza até Fortin! Agora vamos andar mais alguns quilômetros, chegar no Pontal do Maceió, que é uma praia belíssima, com muitas pousadas, um centrinho também maravilhoso! Mas o Fortin você já tá vendo aí! Vale a pena, né Fran? Vale! E aí? É linda essa árvore! Muito linda! E tem muitas pousadas por aqui! Tem rio, rio Jaguaribe, né? Passeio de barco, mas antes da gente mostrar pra vocês o Pontal do Maceió, pega a dica aí, no percurso, no caminho, nós passamos numa localidade chamada Patacas, né? É! Patacas! E nós paramos lá em um restaurante, um localzinho muito charmoso, com caldo de cana, pastel, café, tapioca... Pega a dica aí, fica aí ligado aí no vídeo, ó! Um abraço pra todos que fazem parte aí desse local maravilhoso, né? Que nos serviram com muito carinho, um abraço! E agora são todos os nossos seguidores, viu? Então você também que não é, já passa a seguir agora! Vamos lá! E aí, gente? Estamos aqui no Léo do Corco! Temos uma parada aqui na cidadezinha de Patacas, né? É, saboreando, delicioso! Caldo de cana, pastel... Ah, deixa eu mostrar o meu também aqui, ó! Uma delícia! E aí? Você vem pra essa região aqui, gente, para aqui, viu? Tem uma paradinha aqui, ó, na C040! E aí, como é teu nome? Palmei! Palmei, ó! Patacas Aquirais, viu? Esse rapaz aqui que atende a gente aqui, ó! Eu cresci um pouco também, viu? É! Então, ó! E no canoa quebrada, sentido canoa quebrada, portinha, Dacati, Majorlândia, né? É! É! Esses locais que você vai pra esse lado aqui, você passa aqui no Léo do Corco aqui, ó! Em Patacas, dá uma paradinha pra comer! Saborei aqui um pastel, um caldo de cana e uma tapioquinha recheada também, tá joia? E aí, Perno, como é que tá aí o sabor? Aí, ó! Deu tempo nem pensar, já tá no finalzinho! Tu misturou, foi tudo aqui, foi? Caldo de cana, café... Café... Ih, ia caindo, gente! Ia caindo, Perno, só pra mostrar isso aqui! Uhum! E aí? Vê que tu já escolheu aqui? Já tá agarrado aí com o bolinho! Já escolheu o bolinho, não sei o que é bolinho! Mas tem castanha, melzinho, castelo de javeta, bananinha chip, que é uma delícia! Tem, tem amendoim, castanha caramelizada! Amiga, obrigado, viu? Obrigado, amigo! É, e aqui! Não, é bolha de eucalipto! Obrigado! Bolha de eucalipto! Para, filho, onde segue, viu? O pessoal aqui é muito simpático! Está na estrada, em direção atrás... Mas cinco inscritos? Coisa rocha aí! O pessoal é muito simpático, gente! Vale a pena, viu? Vale a pena voltar aqui, viu? Voltaremos, se Deus quiser, viu? Tem um caminho aí do Nivaldo, ó! Se inscreve, gente! Dá um like! Olha aí, cinco seguidores estão ganhando aqui! Só que, na verdade, esse rapaz aqui já seguia, já, né? Já segue a gente aí! Graças a Deus, né? Que a gente já tem pessoas fiéis aí! E aí, gente, tem mais coisa aqui! Muita coisa aqui, ó! Bolinha... Tudo coisinha feita, né? Tem, ó! É! Bolinho caseiro, né? Rapaduras de vários tipos aí! Doces! E é isso aí! Até mais! Até mais! Então, vamos seguir adiante, né? Vamos lá, né? Partiu, contato, Monsenhor! Porque esse nosso Nordeste é rico, viu? Tem muita coisa ainda para poder aproveitar! Vamos lá! Diga aí o que você achou aí da nossa parada aqui, estratégica, né? E vamos lá! Partiu, Monsenhor! Tchau! Olha aí a entrada do Pontal do Maceió! Bonito, né? Lindo! Tá indo de portinha, andamos o quê? Cinco minutinhos, foi? Acho que até um pouquinho menos, né? Foi rapidinho! Isso! Olha que lindo! Olha que linda! Pran, no Pontal do Maceió! Muito lindo! Achei o Centrinho daqui também fantástico! De verdade, gente! Ó, vale a pena! Aqui no Pontal do Maceió tem muitas pousadas, a gente já tem olhada, né? Não vimos ainda o preço, mas tem bastante pousada! Dá para você ver ali, ó! Ó! E a gente vai mostrar para vocês aí um pouquinho do Centrinho, mas muito show! Muito restaurante! E vale a pena voltar, né? Hoje é sexta, né? Hoje é, hoje é sexta-feira à noite! Mas a gente sabe, domingo aqui! E vamos mostrar também, gente! A gente está postando esse vídeo hoje, né? Na sexta-feira! Pontal do Maceió à noite, Praia do Portim! Mas vamos mostrar para vocês também, Pontal do Maceió durante o dia! A praia, o que fazer! Tá joia? Acompanha a gente aí! Vamos lá, Fran, mostrar um pouco, ó! Como é que funciona aqui à noite! Muito show, né, Fran? Bastante... Bastante restaurante, mesinhas aqui na pracinha! Ó, mesinhas na rua! Vamos para cá, Fran! Bastante carro, né? Quase que a gente não consegue uma vaga, né? E ainda está cedo, né? Está cedo! São 19h30 Parquinho aqui para as crianças Esse Ceará tem muito lugar lindo, né, Fran? Demais! Muito local bacana! Muita coisa para a gente conhecer, viu? Aqui, as mesinhas aqui, ó! Muito, muito, muito! E aqui tem bastante pousada, né? Aqui é muito pacato, ó! Muito familiar, um ambiente muito bacana! Restaurante nas calçadas, ó! A gente não tinha vindo aqui à noite ainda, nem durante o dia, né, Fran? Mas aí estamos conhecendo hoje aí o Pontal do Maceió Através de vídeos a gente viu que realmente era pra lá A gente está gostando, né? A gente está gostando, né? É! Como é que é, Fran? Você dizia que vem de fora, né? Eu sei que vem de fora e quer conhecer mais uma praezinha do Ceará, que é o lugar! E até quem é aqui do Ceará, né? Quem é de Fortaleza! Como nós! Quem é de Fortaleza também, gente! Vale a pena! Duas horinhas de viagem, aí você chega nesse lugar aqui, ó! Muito gostoso, muito maravilhoso! Muito bacana, muito pacato mesmo, viu? Um ambiente muito bonito mesmo! Ó, virar aqui a câmera pra mostrar mais pra vocês aqui, ó! Muita opção, né, Nilce? De lugar pra comer, né? Tem, muito, bastante! Um giro aqui... A gente já entra aqui nessa rua, Fran, nós chegamos nessa rua aqui, ó! Já tem bastante restaurantes ali, ó! Restaurante! É, na esquina ali, ó! Já é um, né? Na própria pracinha! É, aqui já é outro, né? Olha isso aqui, como é bonito, Fran! Lindo! É? Muita opção, ó! Ó, esse aqui é o Espetos Gaúcho, esse aqui, ó! Então, deve ser carne, né? Sushi ali! Tem as lojinhas, né? Sushi! Sushi! Ah, lembranças aqui, ó! Muito bacana, viu? Eu gostei demais! Acredito que a Fran também gostou! Eu gostei! Ah, e ali atrás, Fran, ainda tem uma feirinha, ó! Vamos mostrar a feirinha também, hein? Esse Pontal do Maceió é bonito, viu, Fran? Eu acho que a galera gostou! Gente, se você gostou, comenta aí, gente! É facinho, facinho! Vende em Fortaleza pela CEA 040, né? Muito rápido! Duas horas de viagem! É só 80, né? Porque tem muita lombada, né? Eletrônica! Mas aí você chega tranquilo em duas horas! E aqui é a feirinha, Fran? Muita coisa aqui! Boa noite! Boa noite! Olha aí, gente! Muita variedade, muito bacana, viu? Palha aqui! Tudo fabricado aqui mesmo? Muito bacana! Que crochê Tem mais aqui, Fran Olha, Fran, aqueles lucros ali como são bonitos Mais restaurante aqui, Fran Olha aí, espetinho do João ali, ó Hum, achei, de verdade, aquele lugar protegido sim Vou voltar? É, sim, com certeza, a gente vem pra cá Muito, e aí, Fran, sabe o que, Fran? Romântico É o que eu estou vendo, né? Muito romântico Pena que a gente está só de passagem, viemos só mostrar pra vocês Mas eu acho que viajar com o Nilce e Fran vai repetir Vai voltar, viu? E vai se hospedar aqui Vai sim Tem pousadas aqui, gente, ó Aqui, outra loja Ali é pousada É pousada? Vem centrinho, ó Vê logo lá, quer ver o preço não lá? Pra falar pro pessoal, olha, que pousada linda A Fran vai lá, perguntar o preço, ó É a primeira pousada que a gente está encontrando aqui, ó Pousada Pontal das Estrelas, ó Olha aí, onde é que vai a nossa Fran lá, ó Bem lindinha, ó Bem lindinha Olha aqui, ó A praia aqui pertinho Olha aí, ó Bem no Centrinho A primeira pousada aqui, ó E tem pousada também na beira da praia E aí, Fran? 330 com o café da manhã 330 com o café da manhã 330 com o café da manhã Mas ela é bem fofinha, né? E bem no Centrinho, né? Bem no Centrinho, né? Bem no Centrinho Tem no Centrinho, que eu tô falando aqui, né? Mas tem muitas aqui, Fran Tem muitas aqui também Tem na praia Perto da praia E aí, vamos voltar Se Deus quiser, vamos voltar aqui, gente Nós gostamos muito A gente gosta muito desse ambiente assim Sem muito chafurdo, né? Sem muita bagunça Bem familiar, né, Fran? Pode ser A gente tá precisando disso Pra descansar, né? É a cara do viajar com Nilce, Fran É a cara do viajar com Nilce, Fran Praia do Forte era mais ou menos assim Mas era muita gente, né? Uhum Mas aqui é muito pacato Se vê que hoje também é sexta-feira à noite, né, Fran? Uhum Talvez o sábado seja mais lotado ainda, né? Aí, voltando de novo da feirinha Aí, ó Passando aí Aqui é a igrejinha Bem no Centrinho, ó Igrejinha pelo jeito bem antiga, né, Fran? É bem conservado, né? Aqui a gente não foi, né, Fran? Vamos ver aqui Olha, gente, que lindinho, né? Muito, mas muito fofinho mesmo, né, Fran? Demaixo Você gostou mesmo, Fran? Eu amei, sério Você recomenda pra galera aí? Com certeza E aí, tu acha que a galera vai dar like? Eu acho que eles vão dar Vão dar, né? Se gostaram... Olha aí, gente, ó É muito restaurante Muita opção Muita opção, é Que mais, ó E aqui, ó E a igrejinha aqui Quer ver algum cardápio, Fran? Pra ver os preços? Olha aí, gente A gente encerrar aqui, né, Fran? E vamos lá mostrar a praia Segundo o menino lá, diz que tudo é clareado lá, né, Fran? Isso que é É clareado, ele quer dizer que é claro, né? E aí, Fran, é isso, né? Vamos lá ver se a gente tiver ali a praia Pra mostrar essa praia clareada lá pra todo mundo, né? O bichinho disse que tudo é clareado lá Clareado ele tá dizendo que é claro, né? E a gente vai lá pra ver Mas eu gostei muito daqui, de verdade Também Não é só pra ganhar like não, viu, gente? Que eu sei que você não vai sair desse vídeo sem deixar o like, né? Não acredito, gente Eu não acredito que a gente não vai ganhar o teu like aí O like é só isso aqui, ó Mas assim, uma praia bonita dessa O senso lindo, lindo, lindo Com todas essas informações Não precisa nem chorar, não A gente não vai dar muito like Comentar o que você achou Seguir, né? Porque essa aqui é só a primeira, gente Pontal do Maceió à noite Mas a gente ainda vai fazer aí muitas praias, né, Fran? Vamos fazer canoa quebrada Vamos fazer... Vamos fazer canoa quebrada no dia à noite Vamos fazer aí Majorlândia Fazer outras praias aí Então pra poder você ver tudo isso aí Precisa seguir a gente, né? Ativar o sininho Pra quando a gente postar o vídeo Aí já chega pra você, tá bom? Vamos ver se a gente consegue ver a praia ali Pra passar pra vocês E aí, Fran? Chegamos agora aqui na beira da praia, né, Fran? Já na areia A gente tava falando ali com um rapaz Que ele é carioca, né? E ele entrou Erdou aqui, né? Erdou aqui uma casa Aqui no Pontal E ele tava aqui elogiando, né? Desde criança que ele conhece, né, Fran? Exatamente E aí nós vamos... E falando da segurança, né? É muito tranquila É muito tranquila E é difícil, né? A gente tem um local hoje que seja tranquilo aqui Tranquilo assim, pra cá total, né? Claro que tem muitos A gente já foi flecheira Caralhinho de amontada O próprio Paracuru também Praia do Paracuru E depois a gente vai mostrar o dia também, viu? Com tal do Maceió dia Vamos virar aqui Olha aí, Fran, que show! É lindo! Olha aí, gente Olha aí, gente Ali os restaurantes, ó Com certeza são lotados, né? Durante o dia, né? Estão abertos Agora estão fechados Olha aí, que show! Muito bacana, né, Fran? Tudo que eu queria O vento Dá vontade de morar mesmo, ó Olha ali Nossa, tem mais pra ver, ó Tem muito lindo ali, né? Muito lindo Gente, é isso Nós vamos encerrar aqui Pra aproveitar um pouquinho, né, Fran? Vemos de Fortaleza, né? Pra cá Olha que Fortaleza tá quente Tá quente demais Aqui o vento tá geladinho Parece que tá no sul Mais ou menos Não, mas tá bem ventilado Então a gente vai aí, ó Se despedir aqui, gente Deixa aí seu like, gente Mais uma vez Comenta o que você achou nesse vídeo Com o tal do Maceió À noite Onde é que fica? Fica dos... Olha aqui, ó Penarei, ó Olha aí, vai, Fran Então fica duas horas de viagem 125 km de Fortaleza Em Aracati Uma das praias belíssimas de Aracati Ó, a gente já fez do lado de lá, né? A gente fez Cumbuco Aí vai Caraizinho Jericoacoara É... É... Flecheira Paracuru E do lado de cá Tem Beberibe Uruaú É... Praia da Majorlândia Canoa Quebrada Que a gente vai fazer E aqui em Pontal do Maceió Que a gente não conhecia, né? E vamos mostrar pra vocês também Pontal do Maceió Durante o dia Cheio do coração, ó Um abraço Um abraço